As temperaturas voltaram a subir no estado de Mato Grosso e alguns locais já registram 40 graus nesse finalzinho de agosto. E setembro terá esta marca, um mês que promete muito calor, até com ondas de calor que devem passar novamente sobre o Brasil, mantendo a temperatura muito elevada no estado de Mato Grosso. A previsão é de que o mês finalize com temperaturas acima do normal e em muitos locais, então, poderemos ter esse calor de 40 graus. Mesmo com a passagem eventual de uma frente fria, a chance de alguma chuva é muito baixa. Vamos ter, no máximo, alguma queda de temperatura que não deve ser acentuada como nós tivemos em agosto. Então, é um ou outro alívio de calor momentâneo, mas é realmente o tempo bastante seco que vai predominar. A chance de alguma chuva é muito baixa. E essa falta de chuva já prolongada vai acabar realmente mantendo o ar muito seco. Então, assim, o que se espera para o mês de setembro é ar muito seco e muito quente no estado de Mato Grosso. Os níveis de umidade do ar abaixo de 20% vão ser observados em muitos locais do estado ao longo do mês. E tem as queimadas, os focos de incêndio com a vegetação tão seca e o ar muito quente realmente podem se alastrar mais. Além do mais, tem mudanças eventuais de circulação de vento que trazem, às vezes, a fumaça do norte do Brasil, por exemplo, em direção ao estado de Mato Grosso. De qualquer forma, é um mês muito quente e seco. Então, realmente não dá para a gente contar com o retorno da chuva agora em setembro. Isso vai começar a acontecer realmente só ao longo do mês de outubro.